Oi bebês, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje será mais um testando makes aqui no canal, porque né, vocês viram no último vídeo de comprinhas muitas novidades, no último vídeo eu testei a coleção Love da Natasha Denona, eu testei um batom assim babadeiro da Charlotte Tilbury hoje teremos mais Charlotte, né, teremos o iluminador bombástico da Anastasia, então fica aí comigo eu vou aplicar na face esse hidratante da Bob Brown, que é muito famoso, ele é o Vitamin Enriched Face Base ele é uma base de maquiagem, né, as pessoas usam ele como um primer mesmo, é um creme assim super densinho, né, que proporciona uma boa hidratação, ele tem um cheirinho de vitamina C maravilhoso e muita gente compara ele com o Magic Cream da Charlotte Tilbury aquele creme mágico da Charlotte, né, até pela densidade dos dois, assim, que é bem parecido, eles são bem concentrados esse da Bob Brown eu achei uma versão assim, mais sequinha, sabe, talvez peles oleosas vão gostar mais dessa versão do Bob Brown mas o da Charlotte, gente, é apenas tudo pra mim, mas no entanto esse aqui é muito bom mesmo, sabe, a pele fica muito gostosa tá vendo, fica com um vicinho, assim, pra receber, né, os produtos aqui por cima olha, bem bom esse creminho, viu, bem bom mesmo a minha pele hoje tá mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos de primer, propriamente dito, eu vou aplicar esse aqui da Becca, né, o Backlighting Primer Filter que é um primer que eu adoro eu gosto muito da versão de light também, né, porque tem uma versãozinha que tem um fundo um pouquinho mais frio esse aqui é um fundo, assim, tá vendo, mais perolado, né, mas ele não deixa fundo de nada na pele, sabe ele fica transparente, mas ele, ó, ele também traz uma luminosidade extra, né, pra nossa pele eu tô usando ele até pra gente comentar, né, com um fechamento global da Becca Cosmetics essa notícia que me deixou super triste essa semana, né, eu não sei quando é que vai ao ar esse vídeo, mas essa semana ou na semana passada enfim, eu tô gravando na semana dessa notícia a Becca é uma marca, assim, tão bacana tudo bem que nem todas as coisas eram maravilhosas, por exemplo, a base eu não achava maravilhosa mas os iluminadores, eu acho que, assim, foram um marco no mundo das maquiagens, né os blushs também eram muito bons a linha de batons também é excelente eu gosto muito do primer eu tava até comentando numa live que eu fiz no Instagram gente, eu fiquei tão triste que eu fui na Sephora do Plaza, né não é pra gente ficar saindo, né mas eu fui no Plaza Shopping pra ver alguma coisa de óculos, né do meu namorado, que ele tava precisando trocar a lente dele, né, trocar o óculos dele e aí eu tô passando a base da NAR, gente a Complete Foundation e aí eu dei uma entradinha na Sephora, sabe ah, vou entrar aqui rapidinho só pra ver as coisas e, gente, a Sephora tava às moscas dá uma tristeza ver a loja vazia e aí acaba que reflete muito, né e até como não tá podendo fazer SWOT, né as pessoas não têm ido mesmo à loja têm preferido comprar online mas, gente, dá muita tristeza porque a gente vê aqueles vendedores lá parados, né, com seus empregos todos em risco é muito caro ter uma loja física num shopping então a gente já começa a ver os reflexos disso, né tanto em mudança de políticas da Sephora do ano passado pra cá cada vez menos tá tendo cupom não sei se vocês estão reparando isso, né cupom de desconto a marca tem preferido, na verdade, focar nos brindes, né então, gente, é isso né, mas é muito triste comentem aqui embaixo como é que vocês se sentiram aqui nas sobrancelhas eu dei uma leve preenchidinha com o Goofy Proof da Benefit e agora eu vou aplicar esse produtinho do Patrick que vocês viram, né, no último vídeo que ele é o Tintese eu não posso chamar isso de pasta porque ele tem uma textura um pouco mais rígida que eu não sei explicar mas ele faz esse efeito, tá vendo que ele deixa bem naturalzinho aqui, ó de deixar a sobrancelha penteadinha só que de forma mais bagunçadinha né, esse efeito que estão usando agora ele não deixa a sobrancelha dura, tá adorando esse produto eu adquiri lá na lojinha comprando com o Lu da Luciana eu vou aplicar esse corretivo da Armani que toda vez que eu uso essa base da Nars eu quero usar ele porque ele é mais levinho, sabe ele não é, assim, um corretivo tão alta cobertura quanto o da Dior quanto o da Pat McGrath quanto o da Hourglass e aí essa base da Nars já é alta cobertura, né eu acho que não tem muita necessidade de um corretivo, assim, muito power esse corretivo eu gosto muito da Armani eu acho ele tão elástico, assim, na pele, sabe ele fica tão bonito assim, com a base mais alta cobertura não dá muito pra ver o efeito dele mas quando você tá com uma base bem levinha eu acho que ele fica muito belo não sei se vocês viram lá no meu Instagram mas a Nars vai lançar um produto hidratante com cor e proteção solar, né e vai lançar também uma base cushion, tá o nome é Aquatic Protective Radiant Cushion uma coisa assim bem legal, parece ser bem promissor as marcas estão voltando, né com esse formato cushion a Dior lá fora tem pelo menos umas três ou quatro bases atualmente, assim, de lançamento nesse formato cushion as asiáticas que costumam, assim, amar demais, né e aí agora pra área dos olhos eu vou aplicar esse pó da Pat McGrath, né que é a minha nuvem para a área dos olhos ele assenta de uma forma super levinha parece uma névoa uma neblina assim, ó embaixo dos olhos, sabe dá um blur maravilhoso não tem tantas linhas assim mas eu tô gostando muito dele aqui pra essa área realmente aí com o restinho que sobra eu já passo aqui pelo rosto né na verdade eu não devia ter nem passado muito pó agora porque eu vou aplicar um blush cremoso tá um blush maravilhoso cremoso inclusive que eu sei que é maravilhoso porque eu já usei algumas vezes já mostrei lá no Instagram que é o blushinho, né da Hair Beauty gente que coisa mais mimosa é essa sério eu não tenho maturidade pra essa fofura é muito gracinha quando chegou essa embalagem aqui em casa dava vontade de comer sério que parece um macarrão aqui dentro né parece um porta macarrão ele é o Stay Vulnerable Melcing Blush esse aqui é na cor Mirly Malve que é uma cor linda de viver ó tô aplicando aqui com um pincelzinho eu não deveria ter aplicado pó antes porque ele fica mais bonito com a base assim sem selar mas é uma cor muito fofa eu acho que ele é pigmentado e eu acho que ele é mais fácil de aplicar do que aqueles líquidos sabe esse aqui você vem com um pincelzinho rapidinho já fica uma cor assim de saúde e ele tem um glow não tá mostrando tanto porque a base que eu tô é mais mate e na verdade o... eu acabei de passar pó, né mas ele tem uma naturalidadezinha um glowzinho na pele que eu acho muito fofo talvez não seja o blush que mais dure justamente por isso, né porque ele tem uma naturalidadezinha tá vendo, ó mas eu acho muito amor essa cor assim já dá uma levantada né na nossa make eu adoro tem sido dos meus blushes assim favoritinho, sabe aquele que eu quero aplicar rapidinho e olha como é mais fácil de aplicar com líquido né vocês lembram da aplicação do líquido? que eu fiquei aqui fiquei, fiquei, fiquei o... o dos líquidos, né os da linha mate é... eu acho que eles assim eles duram pra sempre desses blushes da hair eles duram pra sempre na bochecha mas é aquela coisa tem que aplicar uma mini gota e assim vai chinelar mesmo com uma mini gota e você tem que espalhar esfumar e tal mas os do acabamento dewey, né que eu tenho o joy que é um meio laranjinha, coralzinho ele é mais fácil de aplicar do líquido né é... não mais fácil que esse mas assim eu acho ele ele é mais emoliente né ele é mais cremosinho também na hora de você aplicar então eu acabo preferindo confesso né ou da linha dewey né dessa fórmula mais líquida ou esses aqui ó que eu achei um chuchu real e aí nos olhos eu vou aplicar essa paletinha linda da Charlotte Tilbury dessa linha nova dela que é a linha Hollywood Flawless Eye Filter é a mesma linha gente desse produto aqui super famoso que aliás eu não sei se vocês viram a Charlotte trouxe agora recentemente a versão mini então você não precisa comprar esse vidrão aqui que é do tamanho de uma base né que tem 30ml você pode comprar a versão minizinha né pra experimentar pra saber se você gosta e eu tenho certeza que você vai querer a versão grande esse meu Hollywood Flawless Future ele é na cor 3 tá eu vou aplicar aqui ele dá um efeito wet super bonito você pode usar como iluminador assim mais sutil do jeito que eu tô usando você pode usar ele por baixo da base ou você pode usar ele sozinho só que assim pra usar ele sozinho sinceramente você tem que ter a pele assim bem boa não que você tem que ter né mas eu acho que as pessoas vão se sentir mais confortáveis que tenham a pele assim sem muitas marcas porque por ser um produto bem iluminadorzinho ele realça bastante os poros ele não tem muito fundo de cor mas a pessoa que tem a pele boa o pouquinho de cor que tem aqui consegue dar assim uma micro micro uniformizada né e aí fica aquela radiança super bonita e além do mini Hollywood Flawless Filter tem também a versão do mini pó né que ele é pequenininho tem a versão do mini pillow talk batonzinho então a Charles tá fazendo igual a Natasha agora com várias versões minis né dos seus produtos mais famosos né mas aí vamos voltar então a fórmula né dessa linha Hollywood Flawless Eye Filter é uma fórmula tá vendo muito fininha essa aqui é na cor Diva Lights mas tem uma cor também Áurea eu vou deixar o nome aqui gente que tem uns rosas uns tons assim um pouco mais rosadinhos também muito lindos os quartetos da Charlotte gente ela tá comprovando né que não tem mais essa de que só as paletas maiores eram boas que os quartetos eram meio mais ou menos que os últimos quartetos eles assim tem sido incríveis inclusive eu postei até nos stories dos quartetos que eu acho que valem a pena da Charlotte eu posso de repente eternizar isso no feed depois o Dazzling Diamonds de final de ano foi muito bom o Fire Rose que foi edição limitada e tá todo mundo pedindo pra voltar também foi muito bom tem também o Pillow Talk of Pops né Palettes of Pops tem também o Walk of No Shame tá muito bom esse quarteto essa da linha Hollywood assim eu não usei ainda tá mas pelo que eu vi né da minha amada Mel Thompson né esse quarteto vai ser babado também então eu vou pegar um marronzinho básico pra iniciar a maquiagem reparem que todas as sombras tem um shimer né e a Charlotte tem muito isso também por mais que as sombras tenham brilho você consegue fazer uma maquiagem completa com essas sombras com brilho mesmo assim porque tipo esfuma muito bem e o brilho não é aquele brilho com partículas é muito grossas então você consegue fazer um olho todo brilhoso mas sem ficar too much sabe ó esse aqui é um marronzinho ele é eu sinto ele sendo um pouco mais frio um pouco mais neutro ó eu acho que eu tava usando um pincel errado tem que ser um pincel assim de aplicar sombra sabe que aí fica um um efeito tá vendo super acamorçado assim na pálpebra lembra um pouco sabe que as sombras da marca Tom For eu achei essa tonalidade de marrom assim super chique eu vou pegar esse tom aqui mais escuro pra dar uma dramatizadazinha aqui ó no cantinho gente essa mais escura ela lembra aquela sombra da preta da Biba aquela sombra mais escura da paleta Biba muito facinho tá vendo de você criar um esfumadinho essa fórmula da Charlotte é meio assim ela é meio cremosa meio pó você não consegue identificar muito bem e aqui no cantinho interno eu vou aplicar essa mais clarinha aqui ó fazer um look bem coringão hoje não dá muito pra você fugir do neutríssimo nesse quarteto porque ele é neutríssimo nossa essa sombra iluminadora é coisa linda coisa assim bem chique ó a Charlotte pra mim é a rainha realmente dos neutros sabe desses tons assim mais sofisticados mais elegantes né e você faz assim um look assim super dramátiquinho assim bem rapidinho na linha d'água eu vou aplicar o lápis marrom da Marissa Ad que é novo também comprei ele junto com os blushes em stick o lápis da Mari ele é tão macio que você tem que ter cuidado assim pra ele não quebrar de tanto que é macião tá ele é um marrom só que é um marrom metálico que eu acho que ele é super elegante combina super com esse estilo de maquiagem que estamos hoje olha gente é muito macio esse lápis ó tá vendo fiz até um um swatch grossão com ele ó ele tem um metalizado belo ele não é super claro não tá é um marromzão assim bem intenso e aí que eu vou pegar um pouquinho da sombra marrom aqui do quarteto da Charlotte e vou dar uma esfumadinha aqui pra baixo e de máscara de cílios vamos testar a nova máscara da Benefit que chegou aí no Brasil com uma propaganda super bacana né que é a The Real Magnet né diz que ela magnetiza os seus cílios pra cima e eles ficam super alongados e curvados eu já usei lá no Instagram ele deixa um efeito assim super bonequinha nos cílios é tipo o estilo que a gente quer hoje mais sofisticação menos exageros será que vamos conseguir fazer um look não exagerado hoje aqui gente o efeito da The Real Magnet pra chegar nesse efeito aqui você tem que construir bastante ela recebe bastante construção porque eu sinto que ela pega muito bem da raiz e vai realmente puxando né a marca diz que tem núcleo magnetizadores aqui dentro né que faz com que realmente ela tenha esse poder né de dar uma puxada boa ela penteia muito os cílios né recebendo bastante camadas sem dar aquela boa empelotada né eles ficam assim realmente bem bonitinhos mas pra chegar nesse efeito você tem que construir bastante tá você não pode se importar em ter que passar camadas 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 é uma máscara que ao mesmo tempo é versátil né ela pode ficar assim bem bonequinha bem leve bem natural e pode ficar assim um efeito né mais aparecido então eu gostei eu não sei se ela ainda é minha favorita né eu acho que minha favorita ainda segue a da Nars a Climax mascara segue aquela da It Cosmetics aquela amarelinha a Last Blowout a Super Hero mas é uma máscara muito boa viu muito boa e eu achei que ela pode ser muito boa pra quem tem uns cílios assim mais curtinhos sabe que tem dificuldade de dar aquela puxada porque ela realmente puxa ela lembra muito aquela máscara nova da Charlotte Tilbury a Pillow Talk Push Up Mascara que ela também pega bem na raiz e vai puxando vai puxando vai puxando temos que fazer uma batalha aí dessa daqui com a da Charlotte pra ver qual que ganha eu fiz a da Nars com essa daqui da Benefit lá no Insta e o pessoal achou que a da Nars pisou um pouco mais viu mas eu acho que tudo é questão de estilo é questão de gosto também comenta aqui embaixo o que vocês acharam do efeito da máscara eu vou aplicar do outro lado e já volto olha a aplicação dos dois lados hoje eu acho que foi o dia que eu mais gostei da aplicação dessa máscara da Benefit sabia que eu acho que como meu olho tava um pouco mais escuro eu me forcei a fazer mais e mais camadas com ela o dia que eu comparei ela com a da Nars né que eu usei ela sozinha como o olho tava só nozinho ali só com o delineador da Mari talvez eu não tenha me forçado a fazer tantas camadas assim eu trabalhei bastante mas ela ficou assim com efeito legal né não dá pra dizer que essa máscara é ruim não gente a Daryl original eu confesso que eu não gosto eu acho que o aplicador dela me espeta muito quando as vezes pega no olho nossa de cair lágrimas né porque tem uns spikes assim muito grandes eu acho que ela separa muito e aí a fórmula é muito fina parece que não dá corpo pro cílio parece que não segura né essa daqui eu já achei melhor eu não botava fé nessa daqui da Magnet mas eu achei ela uma máscara muito boa assim eu acho que quem tem cílio curtinho acho que vai gostar mais dela ainda tá porque ela realmente puxa bastante da raiz e aí agora gente eu vou aplicar um pouquinho de bronzer né vou aplicar o meu bronzer da Gucci né que vocês já estão cansadas de ver aqui né mas ele dá uma vida totalmente assim na minha maquiagem né gente eu até comprei um outro bronzer viu pra ver se eu dou uma largadinha nesse da Gucci no da Charlotte mas aí teremos bronzer novo em breve que eu sei que vocês querem ver né mais opções de bronzer aqui eu só falo nesse da Gucci mas é porque ele é realmente o melhor gente o melhor eu duvido que exista nesse mundão aí um bronzer melhor que esse ele é muito maravilhoso de esfumar tem uma cor que eu adoro que super me aquece me dá uma vida na minha make o cheiro dele é fantástico assim delicinha a embalagem né gente o que dizer desta joia não é mesmo e aí gente agora vamos para o iluminador tá o iluminador que eu vou aplicar hoje ele é assim dos iluminadores mais falados aqui na internet nos últimos tempos né porque a gente ficou todo mundo impactado com a embalagem que é super bonitinha branca achei tão chique gente ele por dentro é uma obra de arte olha esse iluminador aqui eu já usei ele uma vez e nem parece que foi usado sabe que você precisa encostar nele só uma fórmula super fininha é aquela mesma fórmula do iluminador da Amuriz quem lembra que também foi um sucessão da Anastasia que bom que a Anastasia trouxe de volta essa fórmula maravilhosa esse iluminador da Amuriz eu já usei muito e ele não para ele nunca fez fundo porque você precisa encostar e ele já te traz assim um glow super fino uma textura super bonita pra pele muita gente tá com receio dele ficar meio esverdeado né porque ele tá vendo é meio branco né e tem um fundo assim um shift super diferente eu tô gostando dele mais ainda por causa disso porque ele é diferente porque gente iluminador dourado assim eu tenho inúmeros eu tenho esse da Amuriz eu tenho esse aqui da Natasha Denona que é o iluminador que fica lindíssimo eu tenho o da paleta TAM da Natasha também tenho o da Dior então eu gostei que a Anastasia trouxe alguma coisa diferente acho que o povo queria uma coisa diferente eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui da Colourpop aproximar bem aqui pra que vocês possam ver gente eu tô encostando o pincel e ele tem um glow muito muito bonito é aquela coisa fina sabe que não realça eu tenho essa área super problemática questão de textura de mancha e olha ele não realça nada ele fica super bonito ó em mim ele fica dourado mas é um dourado diferente é eu sei que a Jessica no vídeo dela achou ele meio verde mas cara iluminador é uma coisa que em cada um fica de um jeito em mim ele não achei que ficou verde ele tem um fundo realmente diferente mas pra mim ele é como se fosse um dourado meio ouro velho sabe eu acho que realmente se você tem a pele clara ele não vai ficar bom você tem que ter a pele assim minha pele né ou mais morena que eu né ou uma pele mais escura gente esse iluminador em pele negra deve ficar um deslumbre que olha ele é muito espelhado sabe muito espelhado tem uns iluminadores que eu aplico e que assim eles não ficam tão legais eu usei quando eu usei na live acho que o povo viu a minha react e assim viu que eu realmente gostei bastante desse iluminador olha gente sério ele é muito muito fininho mas eu acho que quando eu usar uma base mais clara uma base por exemplo com a L30 da Bruna Tavares que fica bem clarinha em mim ou a 185 da Fenty não vai ficar tão legal eu acho que é pra esses dias que eu tô com uma base um pouco mais bronzeada que é o caso desse dia que eu tô usando dessa base da Nars né que tem um fundo mais pêssego pra um dia que eu tô usando aquela base da Lancome a minha nude a 025 né mas sério é muito olha só esse glow essa live tá salva tá gente é live textão novidades lá no meu Instagram eu apliquei o da Anastasia de um lado e o da paleta Love da Natasha Danona de outro e assim dourado por dourado os dois ficaram sabe a diferença é realmente no fundo de cor porque o da Natasha Love quando eu viro assim o rosto ele fica com um fundo meio rosado eu acho que peles muito claras esse o da Natasha da Nana Love também não vai rolar vejam bem esse da Anastasia olha como ele é refletivo né bonito olha douradaço e agora vejam o da Natasha ele é dourado também é só quando dá aquela viradinha que ele fica um pouco rosê assim digamos mas ambos belos porém dourados é um espelho sabe ele é um espelho na pele eu gostei muito acho que esse estilo de make que eu estou hoje combinou bastante quanto aqui embaixo que vocês acharam se vocês acharam bonita a cor se vocês acharam que realmente ficou esverdeado eu aqui no espelho eu não vejo esverdeado eu vejo um dourado assim realmente bem diferente mas é questão de gosto e aí eu vou aplicar esse lápis na MAC ele é na cor Half Red e agora eu vou aplicar o batom da Charlotte gente que dá pena de usar a verdade é essa gente ele é muito muito bonito olha essa cor muito chique né muito autonal e ele é nesse acabamento da Charlotte que a Charlotte chama de luminous modern matte né o matte moderno ele fica mais opaco né mas ele tem uma textura tão gostosa na boca assim tão confortável ele é super fino mas ao menos no tempo pigmentado você não sente sede você não fica sentindo que tá de batom e que embalagem né migas vejam bem essa embalagem cravejadinha de pedras de pedrinhas e eu vou abrir aqui Rapidex pra mostrar pra vocês porque merece merece olha porque ele ainda tem esta bocinha que é um charme olha aqui gente olha aqui reparem que eu usei ele por trás né pra preservar esse charminho mas e aí people o que vocês acharam da maquiagem de hoje né eu gostei muito achei que ficou né voltamos aos velhos gloriosos tempos né das makes mais neutras né eu adoro fazer isso e adoro fazer isso com Charlotte que eu acho que de neutro ela entende ela faz muito bem olha o iluminador da Anastasia gente que tiro que tiro de bazuca maravilhoso que eu achei que ficou na minha pele eu particularmente gostei muito eu estou completamente apaixonada por essa esse relevo sabe vocês viram que eu piquei o pincel aqui o relevo continua intacto porque é uma fórmula realmente que você consegue extrair um produto assim com muito pouco então vai ser daqueles iluminadores eternos pra vida inteira eu amei o blushinho da Hair eu achei muito 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 fofo dá vontade de ficar passando ele assim uma gracinha de blush gente a cor maravilhosa também é um lindo estilo de blush pra você usar assim com uma make mais calminha sabe só máscara de cílio um iluminado bonito né e ele só aqui na bochecha dá pra você usar ele na boca também eu já usei ele na boca fica muito interessante fica uma corzinha assim ó tá vendo ó bem malvinha assim bem ameixinha ó ele parece siliconadinho assim de tanto que ele escorrega de tanto que ele aplica fácil claro que não vai ficar na boca não vai ficar uma coisa muito forte né vai ficar aquele estilinho mais coreano aquele estilo assim mais esmaecidinho né o batom da Charlotte né como eu acabei de falar maravilhoso uma fórmula que é um luminous mate realmente ele fica muito confortável ele tem uma dimensão na boca ele não fica completamente veludão sabe ele fica opaco com muita pigmentação mas ele tem um chin assim que eu acho super bonito a paleta de sombras da Charlotte eu gostei bastante não é uma paleta que tem cores ultra diferentes né as cores a gente está muito acostumada com essas cores eu não usei só essa daqui ó que é a mais cobrezinha também acho que ia ficar linda aquela toda na pálpebra eu quis focar nessa maquiagem um pouco mais neutra né porque eu já sabia que eu ia usar esse batom mas ó é uma fórmula muito fina eu acho que pessoas que tem a pálpebra já um pouquinho enrugadinha vai gostar muito dessa forma porque não realça as texturas sabe fica tudo muito liso né fica com brilho com charme mas sempre fica aquela partícula grosseira assim nos olhos muito fácil de aplicar também eu gostei muito da escura sabe da que é preta porque ela assim faz um esfumadinho ali super rápido né tem uma outra cor que eu acho que a outra cor ela é mais assim fadinha sabe é mais clarinha acho que as pessoas vão gostar mais dessa outra cor do que essa cor que eu estou hoje essa cor é mais classicona né a outra é mais modernosinha lápis da Mari Saad muito 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 macio a máscara de Ariel da Benefit né ela tá com um enfeitinho bacana hoje então todos os produtos que eu usei hoje eu curti bastante apreciei bastante teve nada que eu tenha gostado assim mais ou menos a máscara eu acho que eu hoje eu gostei mais ainda dela como eu falei inclusive hidratante da Bob Brown que eu usei antes eu gostei pra caramba eu acho que a pele ficou super super assim bem hidratada eu acho que o da Charlotte é um pouco mais sabe é um pouco mais efetivo se você tem a pele mais seca talvez eu acho que você vai gostar mais do da Charlotte mas do Bob Brown também especialmente quem tem a pele mais oleosa eu acho que vai gostar muito gente eu adorei esse testando makes aqui com vocês me conta aqui embaixo o que vocês acharam dos produtos se vocês gostaram da maquiagem o que vocês querem ver mais aqui pela frente um grande beijo pra vocês a gente se vê nos próximos vídeos tchauzinho 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 tchauzinho